oi oi tudo bem estou aqui com o Celso eu sou repórter do SBT de Manaus do Em Tempo e eu quero saber se você conhece Manaus? Manaus só passei lá no aeroporto não desci na cidade ainda não tive oportunidade uma pena você tem vontade de conhecer Manaus? Tenho vontade lógico que eu tenho uma terra maravilhosa Marauaras um beijo para vocês tudo de bom